Estamos aqui fazendo uma live da Brasil Fashion rapidinho pra mostrar pra vocês que essa sala aqui está toda na promoção com 50% de desconto Então a gente não tá mais com a promoção cascata Todas as peças aqui dessa sala que estão selecionadas estão com 50% Uma peça com 50% de desconto Claro que vocês vão aproveitar e eu vou comprar só uma peça porque aqui tem muitas peças lindas como vestidos, tal De vários tamanhos e enumerações Eu tenho aqui a peça de mais fininhos também da La Rose Camisas polos, de várias cores Tendo com 55 reais, né? A partir de 55 Exatamente, tá? Tem 50% de desconto Tem uns aqui bermudas, jeans, ó Por exemplo, essa daqui vai sair a 195 reais, né? Uma bermudadinha de qualidade Ela é um azul escuro, tá? Da La Rose, que é uma marca nossa também Então, assim, aproveita a promoção aqui da Veracruz Muita calça, né, Sheila? Você é menina, ó Muitas calças dizem aqui, ó Lança Perfume, Ani e Mali, tá? Na promoção de La Rose Pega só uma calça bem que é a última aqui, Sheila Essa aqui é Vamos mostrar que ela tá na promoção Mas essa aqui é da Lança Perfume, tá? Ela é tamanho 40 Temos outras numerações Temos numerações Então, gente, pra vocês verem, tá? Que essa aqui é da Rússia Então, assim, 80% de desconto Você tem tamanho 40 Pronto, tá bom? Então, assim, gente É a última chance, né, Regina? E vai ser poucos dias, gente Quem veio, vem logo hoje aproveitar Porque pode ter que seja até amanhã É poucos dias essa promoção, tá? Então, não deixe pra depois Tem bermuda, né, gente? Ó, Regina, aqui, ó Tem bermudas, ó Várias bermudinhas Muitos eventos na cidade, né? Exatamente E você precisa de uma bermuda Uma coisa vestida E aqui, também, mais calças jeans, ó Da Lança Perfume, de várias graças Com vocês, ó Então, todas as peças Desta salinha aqui Na Brasil Fest Estão em promoção E por cima pra você Lembrando que Mesmo na promoção De parcela também Então, vem aqui conhecer E vamos negociar Que é a melhor forma de pagamento Pra vocês, tá? Tá bom? Aqui na Brasil Fest O que tem aqui dentro Da Carmen Fest Tem a escada aqui É só pra vocês verem aqui E aproveitar Essa promoção Aguardamos vocês, gente Beijo Tchau Tchau Tchau